Eu confesso que como em raros momentos desse meu mandato e certamente do mandato dos meus colegas, em raros momentos acontece de me tomar a emoção de uma forma tão forte como acontece agora. Nós estamos vendo diante dos nossos olhos há anos todos os abusos de autoridade que são cometidos pelo Supremo Tribunal Federal e mais particularmente por um ministro que parece não ter freio. Infelizmente, quando houve talvez a oportunidade de encerrar-se a perseguição, preferiu-se dobrar a aposta. Hoje, neste dia, nós tivemos, senador Magno Malta, um senador dormindo no plenário do Senado da República com uma multa absurda de 50 milhões de reais, sabe-se lá bem por que recebida, aliás, ilegal e inconstitucional, porque esta é a regra. Nós temos até hoje um ex-deputado preso, ilegal e inconstitucionalmente, inclusive depois de um indulto presidencial. Para alguns vale, para outros não. Nós temos, deputado Nicolas, e tantos outros parlamentares, deputados federais que seguem sendo perseguidos com o intuito de serem calados, terem as suas vozes silenciadas, deputados que não têm acesso aos autos, seus representantes, seus advogados não têm os mesmos direitos de advogados de criminosos assassinos, estupradores. É uma vergonha que hoje, infelizmente, nós vivemos no país. E é por isso que me toma a emoção neste momento, porque com mais de 150 deputados federais, cidadãos, a exemplo do desembargador Sebastião, que está aqui conosco, mais de um milhão de brasileiros que peticionaram online, estamos chegando a um milhão e meio de brasileiros, e o povo na rua, esta Casa da República, o Senado, vai ter a oportunidade de fazer verdadeira justiça ao nosso país. Dizem que se espalha discurso de ódio com a justificativa de perseguição, o que estão colhendo é ressentimento. Dizem que espalham fake news, o que estão fazendo é utilizando-se de falsos processos, de verdadeiras inquisições, para continuar uma sanha que jamais deveria ter começado. O país precisa de equilíbrio, o país precisa de paz. Nós queremos todos um Brasil melhor, como eu costumo repetir, e nós não queremos viver em outro país, nós queremos viver em outro Brasil, um Brasil onde a justiça seja justa, onde a democracia seja democrática, onde nós tenhamos de fato liberdade. Este é um momento emocionante, mas também é um momento de profunda responsabilidade. O Senado da República, deputado Gustavo Gaia, que já tem, caro líder Felipe Barros, agradeço a oportunidade de falar pela oposição. 31 senadores que se declaram abertamente a favor do impeachment de Alexandre de Moraes. 32 neste exato momento. 32. Falta muito pouco. Isso que ainda nem foi colocado para o plenário votar. Falta muito pouco para que a verdadeira justiça seja feita. Esse impeachment, esse processo seja realidade. E nós tenhamos finalmente o reequilíbrio dos poderes no Brasil e a volta da democracia. Muito obrigado a todos e vamos em frente. Muito obrigado. Obrigado.